Aê, tropa! Tamo na área de volta! Eu sou o Vini Portento e apresento pra você, OVINIX! Portanto, sejam sempre muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindox com você se sentir melhor apresentar. De cara eu vou falando, tá chegando no canal? Então não deixa de se inscrever, ativar o sino de notificações no modo todas e deixar aquele likezão. Desenfrer esse like e contribuir também com seu comentário durante todo o processo de vídeo. Assim a gente vai ter aquela interação mais próxima. Eu te peço também pra vir aqui explorar a nossa página inicial do início ao fim. Venha e visualize todos os envios postados de vídeos. Veja também as nossas playlists com games separadinhos. Na comunidade eu vou te convidar pra fazer parte da nossa tropa VNX. Você agora também pode ser membro e receber um soldado lavachão ou receber a tropa lendária ou receba medalhão Ultimate. É só visualizar o que se adequa mais ao seu perfil e... PEM! Receba! Te peço também pra estar aqui vindo no canal oficial de games e se inscrevendo, ativando o sino de notificações no modo todo. E se você quer saber um pouco mais sobre mim é só vir aqui e ler essa descrição básica. E tem também alguns links que te levarão a redes sociais. Fiquem à vontade no seu melhor momento. Aprecie isso em moderação. Mas agora vamos de tema. E pra o tema eu vou chamar a nossa tela de jogo. Olha aí. Tela de jogo pra você. Suspects. Isso mesmo. É o nosso tema de hoje. E Suspects está trazendo. Hoje é sexta-feira. Hoje é uma sexta-feira, dia 12 do 11. Não é uma sexta-feira 13. Mas Suspects sim, está trazendo aí o assassino da sexta-feira. Sexta-feira não será o único dia que terão medo de você. É uma skin lendária. A gente vai estar conferindo a skin em todos os personagens que tenho aqui do game. E ainda irei comprar pro personagem que eu mais gostar. Eu vou querer saber aí de você qual o personagem que combina mais com essa skin lendária assassino da sexta-feira 13. Mas pra dar sequência ao nosso vídeo de hoje, vamos fazer uma pequena apresentação do que significa essa sexta-feira 13. E como a sexta-feira cai no dia 13, algumas pessoas interpretam como um prenúncio de má sorte. Logo, o encontro do dia 13 com a sexta-feira é repleto de lendas e crendices que deixam os mais supersticiosos de cabelo em pé. Como se não bastasse as diversas histórias sobre esse assunto, o cinema norte-americano tratou de imortalizar essa data com uma sequência de filmes de terror protagonizada por Jason, um serial killer que ataca com a sua serra elétrica nessa mesma data. Olha que terror. Contudo, poucos sabem dizer qual é a verdadeira origem da sexta-feira 13. O que é fato é que essa crença se encontra difundida entre diversas culturas espalhadas ao redor do mundo. E vamos com calma aí. Vou pedir que você sossegue o seu coração, afinal são só superstições. Mas já adianto também que a próxima sexta-feira 13 acontecerá em maio de 2022. Bom, entendam como quiser. E voltando aqui ao nosso universo Suspects, vamos visualizar como essa skin lendária cai em cada personagem que eu tenho aqui. Se liga aí. Let's go. E voltando aqui. E voltando aqui. E voltando aqui. E voltando aqui. Esse podcast serviu para eu realmente saber qual personagem que eu mais gostei. De fato, eu gostei em vários, mas agora quem vai levar aqui é a Skelly. Olha só, tem vídeo aqui, saiba como desbloquear a Skelly. Se você ainda não desbloqueou, se você ainda não assistiu o vídeo, quer saber como é que faz para conseguir, então assista o vídeo que está aqui no canal. É só ir lá na nossa página inicial que tem esse vídeo e está massa. Agora por aqui iremos comprar. Está custando 1.680 gemas. Vai subtrair aqui do meu saldo. Venha, esquilindária. Aê, Skelly. É da sexta-feira 13. Bom, aqui está a Skelly. Deixa eu colocar aqui. Muito boa. Essa serra elétrica fica funcionando, fazendo esse girinho. Gostei, gostei muito. E eu quero saber de você. Qual personagem você mais gostou usando essa skin lendária Assassino da Sexta-feira? Bom, a Skelly já está aqui usando a skin lendária Assassino da Sexta-feira. E é claro, eu já favoritei, porque eu estou esperando você para as nossas próximas lives. Valeu? Obrigado. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Tchau!